Amigo Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Sobre o caso do Oscar preferir ir para o Flamengo, porque parece que foi isso que aconteceu, o presidente Alessandro Barcelos fez sim uma proposta para repatriar o Oscar, mas foi escolha dele. Ele fez de tudo, pelo menos essa foi a ideia que o presidente do Inter passou para os torcedores. O Oscar fez de tudo, forçou vir para o Flamengo para tentar disputar uma vaga na seleção brasileira para a próxima Copa, usando o Flamengo como uma grande vitrine do futebol sul-americano para ganhar visibilidade. Nem pesou a história que ele tinha no Inter, o carinho que os torcedores até então tinham por ele, e fica cada vez mais difícil você simpatizar com os jogadores, você se identificar com os jogadores. Temos que respeitar sim e muito a história do Alessandro. Eu não entendo como existem alguns torcedores, porque a torcida do Inter é gigantesca, somos milhões, mais de 7, 8 milhões de colorados, e uma pequena parte dessa torcida, eu não entendo como não tem essa admiração pelo D'Alessandro, a história dele no Inter. O D'Alessandro é a personificação do Inter nacional. O D'Alessandro, falar de Inter sem falar de D'Alessandro é quase que impossível. Na história do Internacional, ele está perpetuado, ele está eternizado. É uma história muito bonita. Eu não gosto muito da palavra ídolo. Eu acho que idolatria é uma coisa muito... Isso é uma coisa pessoal, tá? Eu não sou a favor da palavra ídolo. No futebol se usa muito. Mas assim, é um jogador que eu admiro. Eu prefiro trocar ídolo por histórico. É um jogador histórico, D'Alessandro, Fernandão. Esses jogadores estão em um patamar de muito respeito. Um patamar onde dificilmente daqui pra frente nós veremos jogadores assim. O Bruno Mendes, eu achei que seria um caso parecido com o D'Alessandro. De identificação, de amor. O cara se sentiu bem aqui. E penso assim, o Moledo já está indo pro final da carreira. Tomara que se recupere. Está muito difícil, né? O Moledo se manter regularmente dentro de campo por causa da lesão no joelho, que foi muito grave. Mas assim, o Inter deveria fazer um esforço. Não agora, né? Ano que vem. E trazer o Bruno Mendes. Nós precisamos de jogadores identificados. Eles fazem a diferença. O jogador identificado, até fiz um vídeo, o último vídeo, falando sobre o alemão e o Pedro Henrique, né? E o Edenilson. Mas jogadores que realmente, assim, eles passam aquela raça, aquele prazer de estar vestindo a camisa do Internacional. Faz toda a diferença. Assim como o D'Alessandro sentia prazer, orgulho de vestir essa camiseta histórica. Esse clube gigante que é o Inter. E, cara, assim, mesmo se o Oscar terminar o ciclo dele lá fora, na China e tal, for pra Copa do Mundo e quiser voltar pro Internacional, eu acho que o torcedor deveria se manifestar futuramente, se isso acontecer, e não aceitar. Não aceitar sobras. Nós somos muito... O Internacional é muito grande. Nós não precisamos de mendigagem, de migalha, de ex-jogadores. Tentaram o Pato várias vezes, não veio porque não quis. Ah, o Alexandre Pato tem... Ele foi pro São Paulo, ele foi pro Corinthians e mostrou lá que é um ex-jogador. Ele não é comprometido com as coisas dos clubes onde ele joga. Simplesmente porque ele virou um popstar muito cedo. Olha, eu pensei, tá aí um novo Ronaldo Nazário, quando surgiu o Alexandre Pato. Pensei, porque ele tem... É um cara que transpira futebol, tem muita qualidade. Mas não tem entrega. E no futebol de hoje, precisa ter qualidade, mas tem que ter entrega. Não adianta só qualidade. Tem que ser um jogador, então, muito acima da média, como o Ronaldo Nazário, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Neymar. Mas, assim, tem que ter entrega. Vou pegar o exemplo do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain gasta bilhões. É uma máquina. Todos os anos, o time do Paris é aspirante ao título. Aspirante ao título da Champions e nunca ganhou. Justamente por isso. Não tem alma. O time do Paris Saint-Germain não tem alma. Jogadores com o ego muito inflado, que não estão ligados ali pra ser campeão, não vão pro clube por um propósito comum, que é tornar o Paris Saint-Germain campeão da Champions League. Não. Muitos jogadores vão para o Paris pra ser o melhor do mundo, individualmente. O Neymar foi pro Paris porque o protagonismo dele era dividido com o Messi no Barcelona. Então, ele foi pra lá pra tornar o Paris Saint-Germain campeão. Bom, na cabeça do dono do Paris e dos empresários, até que sim. Mas o Neymar foi pensando, e todos nós sabíamos, que ele queria ser o melhor do mundo. E o Neymar só não é o melhor jogador do mundo, só não foi o melhor jogador do mundo, por causa das atitudes dele lá na Europa. Ele tem muita antipatia, algo de politicagem na FIFA, ele não agrada os grandões que comandam a entidade. Então, por isso, e pelas atitudes dentro de campo do Neymar, que ele é muito visado, ele não se tornou ainda o melhor jogador do mundo. Porque bola pra isso ele tem, né? Você gostando ou não do Neymar, eu acho ele um jogador genial, né? Fora de campo não interessa a vida dele. Mas assim, então pra você ver que jogadores assim nós não precisamos. Jogadores que vêm pro Inter pra se promover, pra ficar aqui encostado, também nós não precisamos. O Oscar é um grande jogador, mas ele, eu acho difícil ele voltar a jogar na Seleção Brasileira, porque ele preferiu a grana, né? 10 milhões por mês, imagina, é a mesma coisa que você ganhar todos os meses, você está ganhando na loteria. Ele deixou de ter visibilidade pra ganhar muita grana, e não tá errado. Agora, o Inter não foi atrás, né? Como muitas pessoas falaram até aqui no canal, o Inter não tentou, tá? E o Alessandro Barcelos foi atrás, tentou o Oscar Mascara, jogador de sinão pro Inter, e vivia de média, né? Querendo inflar o ego dele com a torcida colorada. E na hora que foi pra demonstrar o amor, que foi pra demonstrar a gratidão ao Internacional, o clube que projetou o Oscar, o Oscar jogou em um dos melhores Inter de todos os tempos, e por mérito, porque tem muita bola pra isso. Vou ser bem sincero, eu torço para que o Oscar não consiga jogar um bom futebol no Flamengo. Ah, é rancor, não, é coisa de futebol, meu amigo. Eu não sou politicamente correto, não. Eu quero que o Iuralberto se lasque lá no Corinthians, dentro de campo, né, cara? Não na vida pessoal dos caras, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos levar coisa de dentro do campo pra fora do campo. Tá muito chato isso aí. Politicamente correto, arrebentou com o futebol, arrebentou com várias coisas aí, fora do futebol, até na vida pessoal. Mas assim, dentro de campo eu quero que o Oscar vá muito mal, até porque ele é um baita jogador e o Flamengo é um baita time. Então, quanto mais o Oscar e o Flamengo se ferrarem, melhor pro Inter, né? Não tenho nada contra o Flamengo, nada contra a instituição, mas assim, o Flamengo é muito forte, né? Eu sempre falei aqui, o time que eu... os dois times inimigos do Internacional são Grêmio e Corinthians, né? Grêmio e Corinthians, esses dois times aí eu quero que caiam pra terceira divisão. Mas o Flamengo, os outros times não tenho nada contra, nada contra. Até vou torcer pro Flamengo, contra o Corinthians aí, pra eliminar esse time, eliminar o Helio Aberto da Libertadores. Mas enfim, minha gente, o que fica é assim, ó. E falar do Tyson também, eu tenho que ser justo, né? Eu critiquei e critico o Tyson pela atitude dele, mas é um jogador que merece, merece o nosso respeito, né? Por um tempo ele não mereceu, mas ele tem tempo de se redimir, mas ele prometeu que iria voltar e voltou. E realmente ama o Internacional, e o D'Alessandro ama o Internacional, alemão e Pedro Henrique, jogadores colorados que amam o Internacional. Então nós precisamos de jogadores identificados. É por isso que tem que surgir novos garotos da categoria de base. O Internacional busca guri lá, não sei da onde, que não tem identificação nenhuma com o Internacional, chega aqui e não joga bosta nenhuma. Enquanto ali no banco, ali do lado, em Alvorada, tem um grande lateral, tem um grande centroavante, tem um grande, mas que não tem oportunidade, que é colorado de coração e está louco pra vestir essa camiseta. Nós precisamos de jogadores que estão loucos para vestir a camisa do Internacional, porque ela é muito grande. Não ficar mendigando jogadores de futebol pra voltar pra um clube tão grande. Então, Oscar, eu espero que você vá muito mal no Flamengo, que você não jogue nada, até porque você é um grande jogador, mas perdeu o carinho da torcida colorada, assim como o Ior Alberto. E é isso aí, meu amigo. Não tenho mais nada a dizer. Deixe o seu like, se você gostou do vídeo. Eu espero que você curta, até porque eu preciso de passar o canal à frente, e só com a sua ajuda eu conseguirei. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E aí E aí